É hora de abrir a nossa gira Vamos nem cruzar, então vamos nos saltar Destranca a rua, abra meus caminhos Abra a nossa gira e vem nos ajudar Destranca a rua, abra meus caminhos Abra a nossa gira e vem nos ajudar Lá no eixo, eixo é Mojubá, saravá seu destranca a rua E até a próxima vez pessoal, que tem procurado bastante conteúdo aqui no canal também Eu vou fazer um vídeo, provavelmente vou fazer dois vídeos a respeito Sobre velas Então eu quero que desde já tu já deixe o teu like Deixe aqui o teu comentário sobre o que você achou desse vídeo Não esquece de compartilhar também E se é a primeira vez que está chegando aqui no canal, já se inscreve Porque é importante E se quiser ajudar o canal, tem no comentário fixado E na descrição desse vídeo a nossa chave Pix E você ajuda no financiamento coletivo E se quiser ser membro do canal, você ganha totalmente de graça O curso Auto Benzimento e Cura pela ancestralidade Se quiser levar esse curso Auto Benzimento e Cura pela ancestralidade Para o teu terreiro ou como forma de palestra Entra em contato comigo via direct Nas redes sociais Que a gente faz um precinho legal para ti Descriviu aqui no Rumbandeiros E a gente faz um preço muito bom E leva esse curso para dentro do teu terreiro Auto Benzimento e Cura pela ancestralidade Vamos lá Então o primeiro vídeo Vídeo de hoje a gente vai falar Da chama das velas Significado das chamas das velas Nós vamos dividir então em duas partes Tá ok? Hoje nós vamos falar sobre a cor e a intensidade da chama No próximo vídeo A gente vai dirigir-se mais como a vela queima Tá certo? Lembrando Volta lá para o primeiro vídeo que a gente tem aqui no canal Que a gente fala Lembra ambiente físico Corrente de ar Como é que está Local onde tu coloca Sempre bote Queime suas velas em lugares seguros Onde não há perigo de chama Da chama botar fogo Na tua casa No teu altar No teu terreiro Sempre com segurança Mas principalmente se você quiser interpretar a chama da vela Cuida no ambiente Se não tem corrente de ar Está tudo certo Se não tem umidade extrema E aí tem que cuidar também Outra questão Que é a qualidade da vela O qual tu Compras Tá? Tanto na cera Quanto no pavio Tá? E em breve Em breve A gente vai colar aqui com o patrocinador Né? E eu tenho certeza que Se você quiser velas de qualidade Você vai achar Aqui também No Bandeiras Tá? E se você quiser colar sua marca com a gente Aqui fica à vontade Para entrar em contato comigo Tá bom? Então vamos falar hoje Da intensidade Da chama da vela Como que a gente pode interpretar isso Tá? Vamos começar Sobre a gente ter uma chama de vela amarela bem intensa Né? É uma das perguntas que mais recebo Quando a chama da vela é bem amarela e bem intensa Ela indica felicidade próxima a ti Tá? Então essa chama Ela está associada a uma energia mental A comunicação e ao intelecto Então ela pode indicar A presença dos teus guias espirituais Trabalhando com conhecimento e ensinamento Tá? Quando a cor A chama da vela Ela está vermelha e intensa Daí a gente pulou do amarelo para o vermelho e intenso Indica que o teu pedido O pedido que você fez vai ser realizado Tá? E também ele representa a paixão Energia vital E força Então pode indicar também a presença de Entidades ligadas à fertilidade E a coragem e vitalidade Tá? A chama da vela azul clara Essa chama da vela quando está mais azul clara Ela está dizendo Está mostrando a presença de espíritos guias ligados à sabedoria Calma, proteção espiritual Então ela pode representar também a presença de entidades ligadas às águas E entidades ligadas à cura Tá? A chama da vela muito forte e brilhante Ela está relacionada a uma presença espiritual poderosíssima No ambiente ao qual tu acendeu essa vela É uma indicação muito positiva Então ela pode ser interpretada como uma resposta afirmativa Das tuas preces, das tuas orações, das tuas invocações Naquele momento onde tu te devocionou para acender esta vela Chama muito forte e brilhante Em todos os aspectos, tá? Ela está relacionada à presença espiritual poderosa também e positiva E ela pode ser interpretada como uma resposta afirmativa A teus pedidos e as tuas invocações, tá? A chama muito fraca Ela quer dizer que existe interferência espiritual Ou então bloqueios energéticos Que eles podem indicar a presença de obstáculos E serem superados, né? Na tua jornada e durante esse teu pedido Ou necessidade de purificação espiritual E aí precisa ter um pouco de atenção Que talvez tu precise tratar algumas outras questões Antes dessa vela ser atendida Ou teus pedidos serem atendidos, né? Tem que buscar ajuda espiritual E cuidar da tua limpeza espiritual também Chama muito baixa E ela sugere falta de energia, né? Ou presença de influência negativa no ambiente ou na tua vida Tá? Então ela pode indicar a necessidade de revitalização espiritual, né? Buscar revitalizar-se ou buscar ajuda espiritual Ou reforçar as tuas... Teus assentamentos Teus pontos de energia Reforçar as tuas firmezas, tá? Tá pedindo pra te reforçar as tuas proteções espirituais A chama que aumenta e diminui, né? Todo o tempo a chama aumenta e diminui Aumenta e diminui Quando a chama da vela fica nesse vai e vem, né? Diminuindo de tamanho, né? E aumentando Significa que tu precisa focar em um pedido, né? Que não é indicado fazer pedidos pra diversas campos na tua vida de uma vez só Quer dizer que ele tá pedindo foco nos teus pedidos e na tua mentalização ao acender essa vela Então é necessário ter foco naquilo que tu acha que é mais importante e mais urgente Naquele momento que tu está pedindo na tua vida, tá? Então assim, no próximo vídeo a gente vai trazer Falar sobre a forma como as velas queimam, né? E aí eu quero ver como é que vai repercutir esse vídeo aqui Se ele tiver bastante comentário, compartilhamento, bastante visualização A gente volta aqui com um novo vídeo falando de como a vela queima Se gostou, já deixa aqui um like, né? Deixa teu comentário, né? Deixa tuas dúvidas também a respeito desse tema que eu vou tentar te ajudar Não esquece também de ajudar o nosso canal, tá? Ajuda a nossa causa animal Pra quem conhece o nosso trabalho e sabe que a gente é atuante na causa animal Ajude porque é bem importante, né? E quando você é membro do canal, quando você faz as suas doações Você ajuda voluntariamente também os nossos animaizinhos, tá? Então eu vou pedir pra ti dar uma olhada no comentário fixado E também na descrição do vídeo tem a chave Pix Se quiser ajudar a gente com qualquer valor vai ser muito bem-vindo, tá certo? É isso Se tiver bastante repercussão a gente volta com um vídeo novo Falando sobre a forma de como as velas queimam, tá certo? Meu agô pra quem é de agô E meu saravá pra quem é de saravá Ogum é senhor da guerra Sou filho de Beramá O universo é de Olorú O mundo é de Oxalá Ogum é senhor da guerra Sou filho de Ogum beira-mar 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 Batacore Ogum Ogum é meu padrinho Sou filho de Ogum beira-mar Sou filho de Ogum beira-mar E eu sou o filho de Ogum beira-mar